Tenente, o período da chuva no nosso estado, na nossa região, está terminando e já começam as preocupações com o fogo. E hoje, aqui na unidade do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil veio ir trazendo informações, principalmente, sobre um novo produto que vai ser utilizado no combate a focos de incêndio. Sim. Na verdade, a Defesa Civil, antes mesmo de começar esse período de estiagem, que está começando agora, já começou a fazer todo o planejamento para começar a fazer a questão das brigadas de incêndio e o controle a queimadas. As equipes da Defesa Civil já estão espalhadas pelo estado, distribuindo o material, que no caso é o agente retardante Lisset, que é para ser utilizado em aeronaves e em bombas costais também. É um agente extremamente eficiente, como a gente pôde observar através das palestras que estão sendo ministradas agora pela equipe do Tenente Neto. E nós esperamos controlar com mais rigor essas queimadas nesse ano. Também o Major Paulo, recentemente, esteve aqui na cidade, conversando com o Secretário de Meio Ambiente, também para fazer um convênio entre estado e município para reduzir os focos de queimada, não só no município de Colíder, mas como todo o entorno. Tenente, esse material é para o fogo que acontece nas áreas rurais, mas dentro dos municípios, às vezes as pessoas têm aquele costume de fazer pequenos focos de incêndio, aquele lixo doméstico. Esse também deve ser evitado? Sim, a questão dessa queima de lixo doméstico, independente de período de seca ou não, é totalmente proibido. A pessoa corre o risco de ser pego em flagrante e ser conduzido à delegacia vindo a pagar a multa e cumprindo prisão por conta, simplesmente, de um lixo. Então, eu recomendo a todo mundo não fazer isso. E a questão dos passos, a pessoa tem que ter autorização prévia? Sim, questão já na área rural, tem toda aquela questão de queima da vegetação para poder efetuar o plantio. Pode ser feito isso desde que não seja no período de seca e tenha autorização da Secretaria de Meio Ambiente. Como o material que vocês têm agora facilita muito o trabalho para realizar o combate ao incêndio? Sim, a gente pode observar pelas filmagens, com o material extremamente eficiente. Basicamente, a gente não precisa mais fazer aceros, fazer aceros de 10 metros de largura, 5 metros de largura. 2 metros de largura, você aplicando material já é o suficiente para controlar todo o incêndio. O objetivo aqui da coordenadora de gestão do fogo é estar presente aqui no município de Colíder e passando aqui para a companhia, 12ª companhia, é o produto LICET-F, que vai nos auxiliar nos combates a incêndios florestais no ano de 2009. Esse produto, como que é o seu uso? O produto é solúvel à água, misturado à água, e utilizado ele interage como um bloqueador químico, ou seja, um retardante químico que bloqueia que a chame se avança. Tenente, o nosso estado já teve os índices como um dos maiores estados com índices de fogo, e este ano, no ano passado, parece que esse índice diminuiu. Sim, o estado de Mato Grosso, no ano de 2007, ele era o primeiro colocado no ranking de fogo de calor a nível de Brasil. Em 2008, com os trabalhos direcionados da coordenadora de gestão do fogo e defesa civil, houve uma redução de 30%, o estado passou a ocupar a segunda colocação. E no ano de 2009, novamente, com as nossas atribuições, com os nossos serviços, houve uma redução de 58,99% de fogo de calor, passando o estado a ocupar a terceira posição. Todos nós somos sabedores que o estado sempre foi alvo da mídia, como o estado que mais desmata, o estado que mais queima, e o nosso objetivo é de estar tirando essa imagem do nosso estado. Mas para que isso continue assim e caia ainda mais no ranking, as pessoas ainda precisam tomar cuidado em relação aos focos de incêndio. Sim, o fogo é proibido durante todo o ano, ou seja, no período proibitivo, que vai de 15 de julho a 15 de setembro, não é autorizado a queima, sendo que nos outros períodos tem que ter autorização da SEMA. Então, o fogo é proibido, isso que nós queremos dizer para a população. E se for fazer a queima, vamos no IBAMA, vamos na SEMA e solicita autorização. A nossa unidade do Corpo de Bombeiros no município de Colíder se encontra com condições suficientes para poder atender as queimadas, porque o Bombeiros, eles não atendem só a Colíder, mas toda a região, e aqui a nossa região é grande. É, o ano passado nós utilizamos muitas barras centralizadas, no qual nós tínhamos pessoal da capital com viaturas disponíveis. O município de Coniza, ele vai ser agraciado com viatura, com pessoal e material, para estar auxiliando a coordenadora de gestão do fogo nos combates aos incêndios florestais no ano de 2010. Pelo nosso porte, uma brigada de combate a incêndio no município também seria interessante? Sim, aqui o município já tem uma brigada formada no ano passado pelo Major Paulo, ele está fazendo visita a todos os municípios do nosso estado, com termos de cooperação técnica, para estar utilizando esses brigadistas no ano de 2010, no que diz respeito aos incêndios florestais.